Oi gente, aqui quem tá falando é a Laila e no vídeo de hoje eu tenho uma, não tenho duas, mas tenho três pegadinhas pra fazer com o tio Lucas. Eu amo esses vídeos, gente, vocês sabem que eu amo trollar o tio Lucas e ele já está vindo, então temos que ser rápidas, ágeis e não perder tempo. Mas antes você tem que se inscrever no canal, deixar muito like nesse vídeo e ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo. Então eu vou mostrar a primeira trollagem que eu vou fazer, que tipo, é óbvio que vai ser a primeira, porque ele ainda tá chegando aqui em casa, tem uma campainha, que se você apertar aqui, ela só é água. Mas claro que eu não botei água ainda, não é mesmo? Então vamos colocar? Então vamos colocar, aí eu vou pôr ali na frente pra quando ele chegar ele vai achar que tem alguma coisa, mas vem água na cara dele. Então bora lá, tomara que ele caia, hein? Aqui, olha, aqui, aqui na perna. Como é que é que faz? A gente tira aqui, entendeu? E bora pôr. Calma, tem que botar uma churinhainha. E vai enchendo. Nossa, vai passar três horas pra encher. Eu não vou passar três horas, não se preocupa, isso. Ó, já tá encheu. Acho que já encheu, não? Não, a gente ia esperar um pouco mais. Mas eu tô ansiosa, tipo, imagina o look dele, vai ficar com um homem, tá? Ai, é porque ele odeia ser trunado, vocês sabem, né, gente? Mas ele é uma trunada dos outros, que nem eu, né? Tá, pronto. Tá, tá. Aí fecha e enxuga, né? Tem que enxugar, sabe? Pano de louça encardido. É, né? Verdade. Quem não tem, né, pano de louça encardido em casa. É, quem não tem, né? Vamos lá, vamos lá. E aqui tem uma fita dupla fácil pra gente colar, então a gente tem que ser... Ai, gente! A gente tem que colocar, Laila, bem na altura do rosto. Ele é praticamente na minha altura. A gente tem que colocar assim na altura do meu rosto. O que eu não vou pedir mais dar porque é a mamãe. Tu acha? Eu acho. Acho que ele é na minha altura. Olha aqui. Vamos que, aliás, não tem nenhuma... O sinal do tio Lucas por aqui. Tá. Onde a gente vai colocar? Bem aqui, ó. É, então aqui, ali que eu pensei, tipo, eu acho que... Mais baixo um pouco. Mais. Um pouquinho mais pra baixo. Aí, bem aí. Aí? Bem aí. E aí? Então marca aqui com o dedo, mãe. Não tem como, eu tô filmando. Ai, e agora? Calma aí. Eu vou saber, entendeu? A gente vai ver. Agora eu vou tirar o papel. Pera aí, mais pra baixo. Mais. Mais pra baixo. Aí. Pronto. Quer testar? Quer testar? Calma, bora ficar assim. Ai, se gastar água. Não, a gente tem que testar. Então testa. Mas sai da frente. Sai da frente. Ele vai... Ah, ele vai... Acho que eu não gasto toda a água, não. Tá bem ok. Não tá vazando água, então significa que é bom o produto. E vamos entrar e esperar o tio Lucas chegar. O que a gente faz? A gente deixa o teu celular escondido por ali, ó. É, tem que deixar o celular escondido bem ali pra filmar. Aí a gente fecha tudo ali em casa. Diz pra ele... Manda uma mensagem pra ele dizendo assim... Lucas, a gente tá aqui em cima se ajeitando. Quando tu chegar, toca a campainha. A gente já instalou a campainha aqui em casa. Bora mandar essa mensagem agora pra ele. Eu peguei meu celular. Já mandei a mensagem pra ele. E agora deixa eu posicionar o celular. Porque ele tá uns 5 minutos daqui. Que ele disse. Deixa bem aí, né? Deixa eu ver. Pegar o foco, entendeu? Não, mãe. Ele acha que mais aqui, ó. Que aí pega mais o rosto dele. Mas não tem onde apoiar, mãe. Aqui, ó. Apoia bem aqui. Tá. Entendeu? Ele fica muito caro. Eu espero que o celular não caia, mas eu vi. Ai, meu Deus. Eu achei que era ele, mas não é não. Olha, eu acho que tem que botar bem aqui em cima, assim. Que aí eu acho que vai pegar bem ele. Gente, não dá, mãe. Não pega aqui. Mas isso aqui é tipo... Tipo, aqui. Será? Só que ele não pode ver. Tá muito perto. Calma aí. Eu posso testar lá fora e você ver como fica? Tá, vai lá. Não, tem que ser um pouquinho mais alto. Bora ajeitar que ele deve estar chegando. Ai, Laila. Laila, eu acredito. Tá me molhando. Olha isso. Ah, não. Laila, olha. Laila. Lungas, você caiu numa pegadinha. É melhor eu correr agora. É melhor eu correr. Olha aqui a minha roupa, olha. Como é que eu vou gravar vídeo agora? Que pena. Vai ser caída. Ah, tá. Mas como é que eu vou gravar aqui, ó? Olha, eu acho que o óleo me alatou. O óleo me alatou. Eu escutei o óleo e falei, o que que tá acontecendo? Ah, não, Laila. Caiu numa pegadinha. Mas fique tranquila. Nossa, que... É só uma trollagenzinha básica. É só de entrada. Então vamos começar as gravações. Você tá pedindo muito mesmo pra ser trollada, né? Não, tô pedindo nada. Então tá bom, me aguarde. Não tô pedindo nada. Galera, segunda trollagem aqui. Eu estou com uma caneta que dá choque, gente. Nem eu tenho coragem de apertar a caneta. Nem eu. O Paulo apertou. O Paulo caiu na pegadinha. O pai caiu na pegadinha. Mas está aqui o Lucas mal redimido. Ele é uma choque. Meu Deus. Eu acho que eu vou dizer, tipo, que pro vídeo tem que anotar no papel sim. Diz que é um vídeo que eu tô gravando aqui. Tá gravando pro Instagram. Sim. Um desafio aqui pro Instagram. Eu vou dizer que é um vídeo pro Instagram. Eu vou dizer, anota sim ou não no papel aí, Lucas. Ele vai apertar, que eu não vou apertar aqui pra vocês. E vai anotar. Tá. Pega papel. Onde tem papel? Pega ali embaixo dos papéis, olha. Gente, tá um caos aqui, olha. Vocês estão vendo os vídeos de reforma do quarto da Laila? Pois é. É por isso que tá um monte de coisa dela aqui. Tá um caos aqui em casa. Ó, cadeira dela aqui dentro do meu quarto. Tem papel aqui. Vou levar pra ele lá embaixo. Fala assim pra ele. E, Lucas, é o seguinte. O desafio é o seguinte. Eu tenho uma pergunta aqui. Aí primeiro tu diz sim ou não. Aí depois eu te dou a... Aí depois eu digo o que era a pergunta. Bora ver o que é a tua sorte da resposta. Só uma coisa assim, aleatória. Bem aleatória. Bem aleatória. Pra gente pegar ele. Galera, eu tô aqui com o Lucas. E agora aqui nesse Instagram a gente vai fazer um joguinho básico. Eu vou fazer uma... Eu vou estar com uma pergunta na minha cabeça. O Lucas vai ter que escrever sim ou não. Ele não vai saber a pergunta. É só depois. Então bora lá. Ah, tá. Tá bom. Eu vou escrever aqui? É, tá aí. Tá. Então eu posso sentar aqui? Pode sentar. Já tô com a pergunta na minha cabeça. Toma. É só responder? É, primeiro tu responde. Não ou não. Ah, tá. Sim ou não? Sim ou não. Ah, não! Ah, não! Ela vai ser longe. Ela vai ser longe. Ela vai ser longe. Não ou não. Não ou não. Ah, não ou não. Oh, Laila, o que que é isso? É, Lucas. Duas pegadinhas em um dia. Ah, não. O que que é isso? Olha aqui, Laila. Não deixou. Deu choque. Choque? Que choque! Me aguarde. Já tem... Calma. Me aguarde. Acabou o vídeo pro Instagram? Acabou. Não tem mais trollagem hoje. Acabou. Sem trollagem. Ai, doeu. Ela comprou esse kit nos Estados Unidos especialmente pra te trollar. Muito obrigada. Deu certo! Deu super certo. Gente, gente, gente. O que foi, Laila? O que que foi? Vem aqui rapidinho. Bora lá fora. Vem lá fora. Vem lá fora. Vem lá fora. Gente, olha. Eu comprei mais uma trollagem nos Estados Unidos pro Lucas. O que que é? É um negócio... É um spray... Não, não é um spray. É um negócio que vai manchar a roupa dele, entendeu? O Lucas fica furioso. O Lucas fica furioso. Ele vai ficar furioso. Ele adora essa camiseta que ele tá. Sim, que dó. Mas trollagem não pode ter dó. Não pode ter dó. E é o seguinte. A gente vai fazer o seguinte... Eu vou dizer... A gente vai fazer o seguinte. Olha. Eu vou dizer que eu comprei mais uma coisa nos Estados Unidos. Onde tudo que você pensar... Se você pingar isso na sua boca, você vai sentir o gosto. Entendeu? Ah, entendi. Ai, que bom. Então é, Laila? Tem uma xênia. Muito bom. Eu acho que o Lucas vai acreditar, Laila. Eu também acho. Mas... Realmente eu vou dizer... Jean, vem aqui testar. E quando eu, tipo, dizer... É quando eu dizer essa palavra. Jean, que gosto você tá sentindo? Aí você vai dizer, tipo... Verdade, Laila. Eu tenho gosto, sei lá, de McDonald's. Eu digo... Assim, quando ela disser, você aceita testar antes. Porque ele não tá... Né? Bora testar aqui no Jean. Aí tu fala assim, tá bom. Eu quero sentir gosto de McDonald's. Aí quando ela... Aí ela finge que pinga. Laila, não pinga porque pode... Porque pode ser tóxico, senhor. Aí o Jean... É mesmo, tô sentindo gosto de McDonald's. Tudo uma cena. Tudo uma cena. Tudo uma cena. Então, bora lá. Bora. A câmera tá bem aqui. Vê se ele sai do banheiro. Sim, Laila. Cadê as coisas que tu trouxe dos estates? É o seguinte... Que novidade é essa aí, Laila? É o seguinte... Mas eu não comprei só... Tá, a gente não vai gravar hoje, né? A gente vai sim, Lucas. Pera. Eu não comprei só pegadinha dos estates. Eu comprei uma coisa muito legal que revolucionária. É o seguinte... Se você pingar esse litro na sua boca... Você... A comida que você tá pensando, você vai sentir o gosto. Ô, Laila... Sério, Laila? Não, isso é... Não. Ai, Jean, isso é trollagem. Não é. Não é trollagem. Você já fez duas trollagens comigo. Eu não vou mais cair. Não, é sério. Não, isso não é. Confia em mim. Tá bom. Confiar, Laila? Confiar em ti? Tá, já disse... Confiar no choque? Ah, tá bom. Não, não tem... Não, Jean, eu não tenho, Mário. Não, eu não vou... Já foi tudo. Então, prova você. É sério. Só foi dois. Deixa eu provar. Só foi dois. Então, vou testar no Jean, pra tu acreditar, tá? Jean, vem aqui. Senta aqui. Olha, mentaliza a comida que você quer... Sabe? Hambúrguer. Você quer o hambúrguer? É, boa. Olha, Lucas, ela fez em mim, eu mentalizei algodão doce e eu senti gosto de algodão doce. Sério? Sério. Beleza, mentaliza bem. É que o gosto é psicológico, né? Às vezes. Mentaliza bem. Tô mentalizando. Abre a língua. Não vou nem acreditar. Ah, meu Deus, Laila. É instantâneo. Viu? Lucas, tem gosto de hambúrguer. Não tô te falando, é verdade. É instantâneo. É instantâneo. Tem muito gosto de hambúrguer. Meu Deus. Não, mas isso aí tem gosto de hambúrguer. Não. Você pode sentir... Não tem gosto de hambúrguer. Você pode sentir... Pensa em outra coisa. Pensa em outra coisa. Vai, de novo. Deixa eu pensar. Maçã. Tá, agora abre ali. Nossa, pensa algo mais gostoso. Ah, ia falar sorvete. Tem gosto de maçã. Sério? Sério. Vai, pensa no sorvete. Você que gosta. Pensa no sorvete. Doce de leite. Você que gosta de doce de leite. Faz Nutella, então. Quero ver. Nutella? Beleza. Faz Nutella. Não, mas Jean, fala a verdade. É sério? Gente, tem muito gosto de Nutella. Eu não acredito. Lucas, vai. Não, vai. Vai. Pina no Lucas essa aqui. Que não precisa ir. Uma coisa revolucionária. Isso é uma coisa revolucionária. Pensa em alguma coisa. Fala pra gente. Pra depois tu dizer se sentiu gosto ou não. Balana, deixa eu ver. Balana, doce de leite. Tá, então. É uma coisa que eu gosto muito. Pipoca. Sorvete. Eu gosto de sorvete mesmo. Quale pudim de leite? É, eu amo pudim de leite. Eu amo pudim de leite. Pudim de leite. Tá bom. Agora metaliza. Fecha os olhos. Abre a boca. Língua aí. E um, dois, seis e... Laila. 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 É, mas Lucas. Como é que tu caiu? Tô furando nesse. Tu acha que isso parte? Bate aqui, Laila. Arrasamos. Hoje eu tô tudo por trás disso. O quê? A câmera tava paradinha bem aqui, ó. Ah, então vocês me trouxeram aqui pra isso hoje. Olha aqui minha roupa. Olha aí o teu chão. É, eu vida. Laila. Olha aqui, vai me achar. E não sai nunca mais, tá? Fica marcado assim pra sempre. Nunca mais. A tua blusa. A tua blusa. A tua blusa que tu gosta, sabe? Tu gosta. A minha camiseta preferida que eu uso pra gravar, Laila. Ah, Lucas. Vai. É guerra de trollagem? Não, é guerra de trollagem, gente. É só eu que posso fazer com você, Tilo. O mínimo que eu espero pra uma próxima trollagem em você é uma ovada. Me aguarde. Me aguarde. Então, gente... Fica aí, Jean. Fica com a Laila. Espero que vocês tenham gostado. Grava vídeo com o Jean agora. Vai, gente. Passa lá no canal do Jean. Vai, gente. O Jean foi um grande ator nesse vídeo hoje. O Globo está perdendo. A Globe. A Globe. Gente, ele foi embora. Ih, Jean, ele vai te deixar. Não tem mais vídeo pra gravar. Lucas, a gente precisa gravar vídeo. Um beijo. Tchau.